Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, evolução, projeção astral, um monte de coisa que faz bem para a nossa consciência. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um relato, um relato de projeção astral, onde eu tive um contato com a Ayahuasca fora do corpo físico, mas que esse relato, essa história, esconde alguns pontos que eu quero conversar com vocês. Então, vamos ao relato, depois a vinheta. Espiritualidade, autoconhecimento, evolução. Primeiramente, se você não sabe o que é projeção astral, eu deixo na descrição de todos os meus vídeos alguns links que levam para sites, levam para algumas palestras que falam sobre esse assunto de forma muito interessante e muito inteligente. Então, se tiver alguma dúvida, tem link na descrição para vocês se informarem mais. Então, no relato de hoje, eu quero exprimir alguns pontos que eu acho interessante, até para enriquecer, enriquecer todas essas experiências, todos esses estudos de projeção astral, para que não fiquemos tão alienados com algumas experiências. Embora todas sejam muito importantes para nós, independente se é uma experiência com baixa lucidez, com alta lucidez, todas as experiências, elas escondem no seu íntimo um ensinamento, e nós podemos extrair isso. Só que algumas experiências, por mais que tenhamos muito lustos, elas escondem muito do que vivemos durante o dia. E aí mistura com onirismo, e você pode estar tendo uma projeção astral, mas não diretamente no plano espiritual, e sim com uma camada onírica que faz com que você precise interpretar melhor algumas coisas. Mas vamos lá, vamos ao relato, e eu vou explicando algumas coisas à medida que eu for contando. Há uma semana atrás, eu fui deitar, eu estava pensando em projeção astral, como tenho feito nos últimos quatro anos, né? Sempre que eu for deitar, que eu vou deitar, eu vou pensando sobre o assunto, e isso facilita pra você ter uma experiência, pra abrir a lucidez, porque você está nesse universo psíquico, né? Você está pensando sobre isso, e isso facilita muito. Então eu estava nesse processo de pensar sobre projeção, de pensar sobre as lives que tenho feito, de conversar com os amigos, um monte de coisa, e aí eu tive uma experiência. Olha a experiência que interessante, mas depois vocês vão entender o que eu quero com esse vídeo, o que eu quero explicar com esse vídeo. Eu me vi em um bosque, muito bonito, sabe? Era um ambiente mágico, mágico. Era uma selva, alguma coisa assim. E aí tinha uma pessoa comigo, e eu identifiquei que era minha esposa. Essa pessoa me deu um líquido, e um copo, parecia um copo feito de coco, alguma coisa assim, tudo bem rústico, bem natural. A sensação que eu tinha era uma sensação de profunda conexão com a natureza. E aí ela me deu esse copo e eu bebi. Quando eu bebi, eu percebi que se tratava da Ayahuasca. Eu nunca bebi, nunca tomei Ayahuasca aqui no físico, não tenho contato. Eu tenho muitos amigos que tomaram, já conversei com muita gente lá do Daime, estive no Daime, conheci o pessoal. Enfim, tenho um certo estudo pessoal com Ayahuasca, mas eu nunca tomei. Mas eu vi que as experiências são muito parecidas com a que os projetores têm. De você se desdobrar, de sair do corpo de forma lúcida, e entrar no universo interior, e às vezes no universo exterior, e ter as suas experiências. Então eu tenho um contato, um relato, eu conheço um pouco, sobre o que é você tomar Ayahuasca e ter a experiência que ela proporciona. Embora eu não tenha tomado, na teoria eu conheço. Isso é importante, isso vale bastante, vocês vão entender também mais da frente o porquê. Então eu tive essa experiência de tomar esse líquido e de pronto ver que era Ayahuasca. E ali no chão, sentado, eu comecei a variar a consciência. Comecei a variar, a variar a consciência. E foi uma coisa tão profunda, tão profunda, é impossível eu explicar para vocês. com riqueza de detalhes, o que aconteceu ali. Mas é possível, é possível eu tentar. Então eu fiquei ali variando a consciência, em um estado hipnagógico, quase dormindo, quase, sabe, uma consciência perdendo, voltando, lucidez abaixando e aumentando. Eu sentia que eu estava no plano espiritual, depois eu sentia que estava no físico, e fiquei nesse estado hipnagógico ali, no limiar. Mas nesse estágio, eu comecei a perceber o mundo de forma muito diferente. Eu comecei a perceber que a natureza fazia parte de mim. Era como se fosse o filme Avatar, onde você entra em contato profundo com a natureza. É como se nós tivéssemos mecanismos em nós, que fizesse uma conexão intensa com a natureza. A questão é que você precisa descobrir, aprender a utilizar essas ferramentas. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a entrar em profunda comunhão com as árvores, com as raízes. Uma coisa muito, sabe, muito realista, muito intensa. Então, nessa experiência, eu comecei a ver umas cores diferentes, comecei a entrar em contato comigo mesmo, de forma muito intensa. De forma muito intensa. Aquilo ia mexendo comigo, ia abrindo portas e fechando portas. Eu tive um contato profundo comigo mesmo, e um contato profundo com a natureza. Nesse processo, eu comecei a me ver saindo do corpo. Eu estava em uma projeção astral, lúcido, e eu estava saindo do corpo em uma projeção astral. E aí eu comecei a ver o universo com uma luz, o universo com uma riqueza de detalhes, de cores, muito profundo. Toda experiência é muito espiritual, é muito transcendental. Então ela esconde, sabe, ela esconde profundos ensinamentos mesmo. Porque era como se, em alguns momentos, eu estivesse entrando em contato com os meus neurônios. Sabe, era como se eu estivesse navegando pelos neurônios. Era uma coisa muito massa, muito massa. E eu sentia os meus defeitos, eu sentia as minhas qualidades, eu sentia onde eu devia melhorar. E aquilo começou a tomar uma proporção imensa, imensa, imensa. E eu comecei a ver seres diferentes. Eram seres, eram como se existissem seres que controlassem a natureza. Eram como se tivessem seres que controlassem as partes de como o vento funciona, de como a chuva acontece. Não é que esses sistemas que temos aqui no plano físico não sejam autônomos. Eles também são autônomos, segundo essas experiências, eles também são autônomos no plano espiritual. Mas eles também existem espíritos que têm o poder de ajudar a controlar o fluxo. Pra onde vai essa corrente de ar? Pra onde que vai essa temperatura, entende? Uma coisa assim. E é isso que estava acontecendo, de uma forma muito intensa, muito bonita. Então, percebendo esse ambiente, aprendendo com ele, eu comecei a voar. Eu voei, lindamente, por um vale, um vale, sabe? Era um cânion, assim, uma coisa maravilhosa. E voaram comigo alguns espíritos, espíritos da natureza. Eu fico até sem palavras. Então era uma coisa fantástica, fantástica. E aí, eis que eu volto, que eu acordo. Aí que tá. Eu acordei em catalepsia projetiva. Acordei paralisado. Após acordar, eu consegui me afastar um pouco do corpo físico. Com extrema dificuldade. Imagine que você tem elásticos, elásticos muito, muito tensionados, puxando seus pés e você tentando se arrastar, tentando sair dali. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava envolto nas minhas próprias energias, nas energias também de quem estava dormindo comigo, no caso, minha esposa e meu filho. E nesse voltório energético, acontece o acoplamento áurico, onde as aulas se tocam e você acaba percebendo coisas da pessoa. Enfim, vira uma geleia ali de energias e você tem certa dificuldade para se afastar dessas energias. Então é isso que estava acontecendo comigo. Esse acoplamento áurico, essa energia mais densificada e não trabalhada, fez com que eu me sentisse que eu estava me arrastando pelo quarto. Foi muito profundo, muito interessante também, mas muito difícil. E aí eu olhei para o lado e vi minha esposa. E nós estávamos no mesmo processo. Eu, lúcido, ela não. Mas ela estava comigo e a gente estava tentando sair do quarto. A dificuldade de sair do quarto era imensa. Era como se a gente estivesse com uma tonelada de peso nos pés e não conseguindo ir se arrastando. Isso acontece por conta das energias, da densificação. E aí eu cheguei na porta do quarto, sabe, tentando abrir o olho, tentando ver as coisas tudo em preto e branco. Isso também acontece por falta de treinamento no chaca frontal. E aí as imagens ficam um pouquinho preto e branco, às vezes turvas, mas na maioria das vezes você consegue ver alguma coisa, e perceber alguma coisa. Então, eu vi uma voz na sala. E a voz falava, eu vou escovar os dentes, sabe, de uma forma bem estranha, assim, meio golem, alguma coisa assim. E aí eu senti os passos indo escovar os dentes. Aí eu fiquei com muito medo. Alguém invadiu minha casa. Embora eu estivesse lúcido, isso não significa que eu não estou sujeito a impressões imediatas. Então aconteceu de eu perceber isso. E aí eu me distraí e voltei para o corpo e acordei, abri o olho. Quando eu abri o olho, eu chamei minha esposa, né, ou ela estava acordada, alguma coisa assim. E aí perguntei para ela se ela tinha sonhado alguma coisa. E nós estávamos ali. Ela estava também. Ela lembra de estar indo até a porta. Nós estávamos juntos no plano espiritual. Eu estava consciente, ela não, ou mais ou menos consciente. E voltamos juntos, acordamos juntos praticamente. E ela tinha estado lá. Ela me confirmou que esteve na porta, esteve a caminho da porta comigo. Então tivemos uma projeção astral. Qual é a mágica desse processo todo? A mágica interpretativa, digamos assim, que só foi possível nesse caso através de muitas experiências, de experiências repetidas que venho tendo e que me ajudam a perceber melhor a experiência em si. Passando um avião aqui. A perceber melhor a experiência em si e tirar aquilo que é onírico para ver o que realmente aconteceu. Sinto informar que essa experiência da Ayahuasca, ela foi onírica. Ela foi onírica. Eu tenho 80% ou 90% de peso de que ela foi onírica. Vou explicar para vocês. Um dia antes, eu havia lido um livro e nesse livro continha elementos da Ayahuasca, falava sobre Ayahuasca. Na mesma noite, eu havia visto um vídeo da Priscila Mello, do canal Bosque Sagrado, onde ela teve uma experiência de encontrar com elementais. Na tarde desse mesmo dia, eu estive olhando muito tempo para a janela. A janela aqui de casa, você olha assim, é como se fosse um cânion. Tem a baixada, tem o horizonte, tem muito verde ali. Percebem as ligações com a experiência em si? E agora eu vou fazer um link com o que eu acho que aconteceu. Mas eu acho, mas eu posso colocar que é quase certeza. Quando eu fui deitar, eu comecei a me afastar do corpo físico. Comecei a me afastar do corpo físico. Isso de forma não consciente. Naturalmente, quando você deita, para dormir, você começa a se afastar do corpo físico à medida que o seu cérebro físico e o seu corpo começam a dormir. Nesse processo, eu comecei a me afastar. Quando você está se afastando do corpo físico, de forma não lúcida, acontece muitas vezes, de forma lúcida também vai, acontece muitas vezes de você entrar no universo onírico. Você não interpreta muito bem o que está acontecendo e acaba sonhando com aquele processo. E aí vem aquele sonho de você estar correndo e voa, por exemplo. Ou então, aqueles sonhos de você estar se sentindo muito leve, flutuando, sabe? Acontece muito isso. Nesse estado hipnagógico, nesse estado entre a vigília e o sono, e quando você começa a sair do corpo, você começa a ter onirismos. Então, nesse processo, eu comecei a ter um onirismo da ayahuasca. Eu estava fora do corpo, mas não em um bosque, e sim, na minha própria consciência, tendo onirismos. Ayahuasca, porque eu tinha lido, beleza, sobre isso um dia antes. E aí eu comecei a ter a experiência que estava no bosque. Bom, eu vi o vídeo da Priscila, do bosque sagrado. Quando eu comecei a voar, ora, eu estava olhando pela janela um dia antes em profunda conexão com o ambiente em si. Então, eu senti que estava voando num cânion, porque eu estava olhando pela janela no dia. E por que voando? Porque eu estava saindo do meu corpo físico. Então, dá a sensação de voar. Então, aqui no físico, o que estava acontecendo mesmo é eu saindo do físico, né? Eu saindo do corpo físico. Mas na mente, a interpretação e o onirismo, ele vai se completando. Uma coisa vai completando a outra. Você começa a perceber algo, daqui a pouco, esse algo se liga com outra coisa e você vai criando um enredo, criando um cenário no seu cérebro. Seja no cérebro físico, seja na consciência, isso tudo acaba acontecendo. Quem acaba percebendo mesmo é a alma, né? Então, é... experiência de voo e tudo mais. Os seres da natureza, quase que elementais, tem a ver com o vídeo da Priscila. Ela fala no vídeo dela, eu vou deixar o link na descrição, sobre elementais e tudo mais. Ah, mas Daniel, mas essa experiência foi lúcida. Sim, mas nós podemos estar lúcidos em um sonho, em uma experiência onírica. você pode ter um sonho lúcido. Isso não significa que você está lidando com o plano espiritual. Significa que você está lidando com ilusões da sua própria consciência. Isso é muito, muito... Isso acontece muito quando você está saindo do seu corpo físico ou quando você está voltando. Isso acontece muito. Então, vários elementos aí se juntam e mostram que isso mais parece um enredo de um filme que o roteiro foi a minha vida nos últimos dois dias. Tá bom. Quando isso acaba, quando eu termino de começar a sair do corpo físico e isso acaba, eu tenho essa sensação que eu estou voltando. Porque eu estou voltando da experiência. Mas, na verdade, o que está acontecendo é abrindo a lucidez, mais ainda, e percebendo que agora eu estou fora do meu corpo físico. quando eu percebo isso, aí sim eu começo a ter uma projeção astral no plano extrafísico percebendo o plano extrafísico. E aí eu saio com a minha esposa e a gente vai ter essa experiência que aí sim é uma experiência de relato projetivo com a lucidez relativamente interessante no plano espiritual. Porque também tem um relato projetivo em uma experiência onírica onde você pode estar lúcido. Então, é isso. Por que eu quero... Por que eu pensei em fazer esse vídeo e contar isso para vocês? É que nem tudo que vivemos fora do nosso corpo físico é realmente um contato profundo com o plano extrafísico. Tudo que vivemos no plano extrafísico. Então, vários detalhes podem surgir da sua experiência aqui em vigília. Isso refletir no plano extrafísico de maneira onírica, de maneira onírica. Isso tira o peso da experiência de maneira nenhuma. Foi uma experiência extremamente enriquecedora onde eu aprendi muito sobre mim mesmo. As sensações foram maravilhosas, muito reais. Então, não importa se é onírico ou se não é. O que importa é o que eu tirei dessa experiência. E o que eu tiro dessa experiência é uma profunda paz de espírito, de uma conexão profunda comigo mesmo e com a natureza. mas eu posso quase que garantir para vocês que essa não foi uma experiência extrafísica sem onirismos. Essa foi uma experiência extrafísica, sim, mas dotada de onirismo por conta de experiências de dois dias anteriores. Então, é isso. Independente se você teve uma experiência extrafísica lúcida, se não foi lúcida, independente de qualquer coisa, se você acordou e lembrou de alguma coisa, massa. Você lembrou de alguma coisa, tenta aprender alguma coisa com isso. Ah, mas essa experiência eu não aprendi nada. Anota. Anota que depois você vai juntando os pedacinhos, como eu faço, como tenho feito, como muitas pessoas têm feito, para que você entenda no futuro alguma coisa que está acontecendo com você, como eu estou fazendo agora. Essa é uma análise da minha própria projeção astral, onde no início, há uns quatro anos atrás, eu poderia ter gravado um vídeo para você dizendo que eu tomei o asco no plano espiritual e eu entrei em contato com os seres da natureza e foi uma coisa maravilhosa e eu estive lá e foi uma projeção astral e eu estive em um plano extrafísico, eu estive em alguma cidade extrafísica fazendo isso quando pode não ser. Pode apenas ser uma construção da sua própria consciência e você pode estar lúcido lá e achar que é uma projeção astral. Embora até nesse caso foi porque eu estava saindo do corpo físico, não se tratava de uma percepção do plano extrafísico em si, mas sim de uma questão onírica. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa porque eu aprendo muito aqui com vocês nos comentários e tudo mais. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e é isso aí, fui, até o próximo vídeo. Valeu!